Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dia de comprinhas por aqui, né, meu povo? Hoje eu tô indo, mas assim, não tô com aquele ânimo total não. Hoje, porque hoje já tá um pouquinho tarde, porque eu tava editando o vídeo primeiro pra tá liberando aqui pra vocês. E aí a gente, eu gosto de ir no supermercado, assim, cedo, sabe, cedo. Mas, gente, eu preciso urgente fazer compra, vocês não têm noção. Então, assim, vai agora mesmo. Porque se eu deixar pro período da tarde, eu acho que a tarde é pior. Então, não tem jeito, não tem escolha. É agora e pronto, né? Que seja o bom que meu almoço tá mais ou menos adiantado, né? Então, assim, se eu atrasar um pouquinho, eles que esperam, aí tá tudo certo. Às vezes eu trago alguma coisa, a mistura pronta e pronta, né? E é isso, agora eu só vou lhe dar uma olhada na dispensa, que é que realmente eu preciso estar comprando. Como eu deixei passar uns dias bons, né? Não sei, nem se vai ser compra quinzenal ou se esse mês vai ser compra mensal, viu, gente? Porque quinzenal, pelo menos eu não tava deixando desfalcar, né? Só ia reabastecendo. Agora tá bem desfalcado. Aí eu vou ver lá na hora dos mercados. Se eu já faço a compra do mês de uma vez só. Ou se eu faço essa quinzena, né? E depois daqui 15 dias eu volto. Vamos ver, vamos ver, né? E é isso. Conforme as coisas forem passando, né? Eu tenho ideia, eu vou compartilhando com vocês. E espero que vocês me acompanhem. Se eu não conseguir, né? Tá gravando muita coisa no supermercado. Assim que chegar em casa, a gente compartilha. Não é mesmo? E olha que lindo que tá a parte de hortifruti aqui hoje, ó. Todo colorido. Coisa mais linda, abençoada. Gente, já chegando aqui, ó. Dando de cara com essa promoção do óleo. Olha isso. Até comentei lá no Instagram. Há muito tempo, podemos dizer, há anos, que a gente não vê o óleo nesse valor. Arroz das Concelos. R$ 24,90. Eu tô com o pacote fechadinho lá em casa, mas ele já vai tá pra abrir. Então eu tô achando que eu já vou levar um. Nosso temperinho. R$ 26,98. Eu vou levar o grande, porque o grande dá pra uns 3, 4 meses com o óleo. 3 meses, vamos dizer. 4, acho que é exagero. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui no ABC, que só tá vendendo polvilho azedo. Você não acha polvilho doce aqui pra comprar. E... Não sei por quê. E eu não uso azedo. Então... Vamos lá. Agora, o açúcar... Parece que deu uma subidinha. Se não me engano, eu tava 16 e alguma coisa. E hoje, o creme de leite Itambé, que tá com o melhor preço. Só R$ 2,99. Tá com o preço legal, né? Já peguei 4 caixinhos. Esse leite de coco menina também continua de promoção. Eu não vou levar, porque eu ainda tenho um vidro fechado. E ontem ainda gastei metade de um, né? Então, tem um vidro e meio. Leite condensado da Nestlé, moça, R$ 6,49. Camponesa, R$ 6,99. Itambé, R$ 5,99. E C.M.U. R$ 5,99. Vai de Itambé, Luz. Mel. Vou pegar o mel, porque o meu acabou. Mel não é tão baratinho, né? Mas esse aqui, ele é bom. Ele é mel mesmo. E esses biscoitinhos de leite da Marilanta, R$ 7,69. E esse aqui da Vilma, R$ 5,19. E na verdade, esses biscoitinhos aqui a mais é pras meninas, né? Pra quem não sabe, as meninas lá de casa e as cachorrinhas. E pra neta também, né? Que é a Clarinha, que é outra cachorrinha. Levar um biscoitinho aqui pro marido, que ele simplesmente ama. Ó, da Mabel, tá com um precinho legal hoje. R$ 5,98. Deixa eu pegar esses aqui. Quebradinho. Tem mais é dessas que eu fico escolhendo. Eu vou pegar um frango, eu fico escolhendo. Uns pedaços de frango. Tudo que eu pego, eu fico escolhendo. Feijão e o óleo que tá menos quebrado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. mas ele furou, na hora que eu cheguei aqui eu bati ele de mau jeito, ele furou é, bom que eu já aproveito e despejo mas, comprei um pacote de arroz, tem um fechado, igual comentei com vocês, mas eu já vou abrir ele amanhã mesmo, então já tem um de reserva feijão, comprei só um também, porque eu ainda tenho aqui em casa, acho que na minha dispensa praticamente só tinha arroz e feijão e algumas outras coisinhas, algumas besteirinhas mas assim, o essencial mesmo já tinha acabado praticamente tudo açúcar farinha de mandioca batata palha é, feijão ó, ixi, hoje a tua cabeça é boa não café eu comprei dois Vasconcelos hoje o Vasconcelos, por incrível que pareça, tava com preço bom, gente ele tava de 15, eu não consegui mostrar lá pra vocês, porque tinha umas 4 pessoas no corredor do café comprando, aí hoje tava muito cheio mesmo é mas o Vasconcelos hoje, o Vasconcelos o Vasconcelos, o Três Corações e um outro lá, tava de 15 e pouquinho aí eu trouxe umas cancelos, que eu gosto dele né, trouxe uma goiabada o óleo, ó, trouxe 3 litros de óleo tava com o preço bom, né, e eu gosto de ter um óleozinho aqui em casa, né, que vocês sabem às vezes precisar fazer alguma doação a gente tem, assim vai é, azeite ainda tem azeite em casa, mas já trouxe pra garantir o último que eu comprei, não gostei muito dele não não sei, eu achei ele bem estranho aí eu trouxe esse aqui, que eu já usei muito dele pra mim, não adianta é, acho que um dos melhores é o Andorinha e o Galo, né mas o Galo tava bem mais caro, aí eu trouxe a Andorinha mesmo é, filtro de papel molho de tomate tem que gostar desse molho não tá ruim não, e tava com o precinho legal também, miojo comprei 3 miojinhos pra Maria o herdanapo a bolacha wafer né, bolacha do marido e como é que chama isso aqui? vinagre um ketchup falei que esse mês eu tô comprando um com essa embalagem com frasco de ketchup e o mês que vem eu vou comprar o frasco com maionese com esse frasco porque depois é só a gente ir rebostecendo esse frasco tão apresentável, né quando você vai fazer o cachorro quente montar uma mesa eu acho que fica apresentável com essa embalagem mas aí tem que ser um de cada vez porque com a embalagem sai um pouquinho mais carinho, né aí eu comprei de ketchup esse mês e maionese no próximo comprei nosso mel a maionese eu comprei uma pequena mesmo porque é uma grande aqui em casa acaba que eu não uso de uma vez eu não uso tanta maionese aqui em casa duas latas de milho verde quatro caixinhas de leite integral e dois tipo achocolatado, né na hora que chegou aqui que eu vim eu não gosto de comprar leite ou achocolatado que seja de cortar, sabe eu gosto de tampinha mas agora já foi só dois também mas aí quatro litros de leite e dois achocolatado e tempero né, comprei um já no tamanho família também comprei os tangues da vida do Matheus que ele ama comprei essas bolachinhas aqui da Nix, né ó comprei três aí aqui, ó comprei um leite condensado quatro creme de leite tudo e também ovos o ovo deu uma encrescida boa mas eu não quis trazer a cartela grande porque a última vez eu comprei cartela grande nossa, eu perdi muito ovo e eu não gosto de guardar ovo na geladeira então tem que ser uma dúzia de cada vez não adianta comprei nosso pãozinho de cada dia comprei pão pra família comprei esse pacote aqui que vem um tanto de salgadinho mas no qual já tá aberto aqui eu tenho certeza que isso aqui é coisa do Matheus e aí ele acabar de almoçar a gente já tá ali caçando alguma coisa pra lambiscar um danoninho e assim vai, sabe uma bolachinha é dessa vez eu comprei essa margarina delícia tamanho família de um quilo ela tava com preço bem bom tava saindo por 15 reais um quilo, né a quali de 500 gramas tava saindo por 10 e outra coisa esses dias que eu não tava indo fazer compras eu comprei essa delícia eu não achei ela ruim a delícia pra mim ela sempre foi a segunda linha segunda linha sim, né ficava em segundo lugar entre a quali e ela ela ficava em segundo e a quali pra mim sempre foi a melhor mas ela é uma margarina muito boa aí resumindo esses dias pra trás precisei comprar até fiz bolo de coco com ela eu amei aí eu trouxe dela mesmo de um quilo eu comprei também duas cartelinhas daqueles da Nonin sabe hoje me deu vontade de tomar aqueles da Nonin que são gostosinhos de beber, né delícia bom demais e tava com preço também bom comprei um pouquinho de presunto e mussarela e de carne a única coisa que eu trouxe de carne porque não dependia do açougue e tava lá nos freezers era um filézinho filézinho hoje não tava de promoção aí eu só trouxe um mesmo e coxinha da asa coxinha da asa arrependi devia ter trago outra porque tava de 11 reais mas aqui em casa é sai coxinha mas não sai tanto sabe o negócio aqui mesmo é filé de peito mas aí no dia que eu for comprar a carne eu vejo o que que eu faço e aqui de fora ó já trouxe até a caixa já montei a cesta tô fazendo assim né igual comentei com vocês tô comprando as coisinhas avulso e montando porque eu consigo comprar as coisas com um pouco mais de qualidade dá uma variada uma diversificada nos itens e tá dando certo aí aqui tá as coisas da cesta e do lado de cá tá as coisinhas de higiene pessoal limpeza né e assim vai papel higiênico primeira vez que eu comprei esse papel higiênico se é bom não sei mas gostei da textura dele assim parece sabe tô na mão assim e ele é folha tripla gente papel higiênico deu um pulo tá em torno de vinte reais vinte e quatro reais o pacotão aí esse aqui tava de dezessete mas tinha um outro lá de dezesseis aí eu quis trazer esse aqui só pra me experimentar ele vamos ver é trouxe também sabão vocês estão escutando né ó tô lavando roupa porque gente eu tenho roupa pra lavar aos montes e eu tava sem sabão então ó já até abri o sabão não vou mentir pra vocês já abri o sabão é trouxe a manciante aí na verdade eu trouxe esse aqui pra me experimentar já usei muito IP mas esse aqui ele é novo né e Amanda esses dias falou dele a Maria até teve lá esses dias lavou umas roupas dela lá falou assim mãe olha que tanto que a roupa tá cheirosa aí eu perguntei Amanda que manciante você tá usando aí ela falou assim mãe esse da IP é aquele novo ele é mais escuro o azul dele é mais escuro aí eu trouxe pra me experimentar mas eu quero ver na verdade o que o cheiro eu gostei mas eu quero ver depois se as roupas ficam macinhas igual esse aqui deixa porque esse aqui além de deixar cheirosa ele deixa as roupas bem macinhas que você não precisa nem passar muitas peças não passa mesmo porque esse amaciante desamassa demais as roupas mas não é todo amaciante que desamassa tanta roupa igual esse aqui aí eu quero fazer o teste com esse aqui se eu vou gostar ou não porque preço tava pau a pau acho que esse aqui na verdade tava até uns centavos mais barato mas né eu sou daqui essa que tem que trazer pra me experimentar trouxe também duas barras de sabão cotonete cotonete também já chegamos e abrimos é como é que chama isso aqui sabonete líquido pra mim colocar nos banheiros né pra lavar as mãos trouxe esse saco reforçado né quero só ver se é reforçado mesmo pra lixo assim quando fala que reforçado é muito é muito difícil dar ruim mas né oremos que eu dê sorte trouxe dois close up eu gosto do vermelho mas o vermelho que tinha era só aquele que a pasta sai branca e eu gosto dele tipo gel sabe então mais ou menos isso só tinha o verde aí eu comprei um kit de shampoo da 3CM 3 detergentes trouxe esse Ajax aqui ó foi ter uma amiga do Instagram que esses dias indicou ele eu fiquei curiosa pra usar assim mas é de curiosidade mesmo sabe porque eu não sou muito de ficar comprando essas coisinhas mas não tava caro acho que tava quatro e pouquinho aí eu trouxe pra ver se eu gosto trouxe um sabão pra minha lava-louça que tinha acabado aí eu trouxe lá do supermercado mesmo álcool água sanitária né cloro alvejante e trouxe esse tira manchas né novidade pra mim que é daqui boa vamos ver se o negócio é bom mesmo de dois litros tava com preço muito bom e essas foram as nossas comprinhas peguei o cupom a fiscal lá no carro ó setecentos e vinte e três e sessenta é as comprinhas de hoje né como eu comentei com vocês eu não consegui comprar as carnes devido ao horário a fila tava muito grande nossa hoje tava muito grande mesmo então se não dava pra esperar mesmo minha cabeça já tava doendo eu já tava ficando desenqueta e hortifruti eu vou deixar pra semana que vem que ainda tem algumas coisinhas aqui em casa pouca mas tem né agora já é final de semana e outra coisa que eu queria comentar com vocês eu tava fazendo compra quinzenal como passei uns dias bons né sem fazer compra acabou que deu praticamente um mês eu já fiz uma compra geral se agora ficou faltando as carnes que no código eu vou comprar também praticamente pro mês mas se faltar alguma coisinha outra eu vou preferir tá indo lá e buscar mas por enquanto eu vou dar uma pausa nas compras quinzenal porque de uns dias pra cá principalmente depois que eu resfriei que eu arrumei aquela dor na coluna sabe aquele mal estar que é corpo ruim e eu notei que eu desenvolvi um pouquinho de ansiedade sabe gente tem assim nossa graças a Deus hoje eu tô melhor mas de ontem anteontem eu tava assim bem mal sabe não ainda tô com como se diz é com sintomas às vezes ainda um pouco de gripe mas pouco mais tô né o corpo graças a Deus melhorou mas a cabeça não ficou legal infelizmente mas é que eu falo também eu não me entrego sabe gente eu pego firme com Jesus faço as minhas orações mas eu fiquei bem eu vi sabe que eu tava um pouco ansiosa até ontem hoje graças a Deus eu não fiquei ansiosa mas eu até comentei pro Joel tudo que eu vejo que eu noto que me deixa ansiosa eu vou evitar supermercado eu adoro fazer compras mas é uma coisa que me deixa ansiosa porque eu já fico eu já vou pensando será quanto que vai dar será que eu vou pegar oferta será que vai dar certo será que vai ficar caro será que vai ficar barato eu já vou ficando e principalmente na hora que eu passo no caixa gente aquilo ali pra mim é é algo assim meio frustrante sabe eu vou ficando ansiosa mesmo é com medo de ultrapassar demais o valor é aquelas coisas sabe gente então assim se é algo que eu vejo que me deixa ansiosa eu vou evitar de estar indo várias várias vezes não duas vezes ao mês porque eu tava indo fazer compra duas vezes ao mês tava dando certo tava mas eu vou só uma vez mesmo porque se faltar uma coisinha outra eu vou lá mas assim sem pressão sabe vou lá só mais pra buscar aquilo mesmo sem pensar que eu vou perder horas e horas ali dentro do mercado fazendo as minhas compras duas vezes ao mês então isso assim acaba me deixando também ansiosa então tudo que eu vejo que me deixa ansiosa eu vou cortar da minha vida entendeu algumas coisas às vezes até de trabalho e tal horários então assim eu vou ter que dar uma remanejada em muita coisa pra mim não ficar doente né gente porque se a gente não cuida do nosso do nosso psicológico né do nosso mental da nossa saúde mental a gente adoece e eu não quero nossa eu não quero mesmo sou uma pessoa que eu já comentei com vocês eu não tomo nenhum tipo de medicação e eu não quero isso pra minha vida e eu não vou ter isso na minha vida se Deus quiser então só pra esclarecer tá gente hoje eu fui lá fiz as compras vou precisar voltar né pra tá comprando as carnes se não for amanhã às vezes semana que vem eu volto e faço a comprinha de carne e hortifruti vamos ver não sei mas pelo menos assim a compra do mês já passou né aí eu sei que eu tô indo exatamente somente pra comprar carne mas assim de preferência o que eu puder fazer tudo de uma vez só é melhor pra mim evitar é desgastes e é isso né eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês algumas coisas eu achei que baratiu outras não sabe eu não achei assim que tá tão baratinho as coisas algumas coisas que tá de promoção de oferta mas muita coisa que tá de oferta você não pega entendeu algumas outras eu achei que às vezes até deu uma aumentada outras manteve então assim sabe tá mais ou menos mas vamos agradecer né vamos ser gratos pela oportunidade da gente poder ir no mercado fazer nossas comprinhas né é benção demais quantas pessoas queriam ter oportunidade de ir no mercado fazer as compras e não podem né e mais uma vez né pra vocês que ainda não tem o hábito de poder estar de estar né ajudando o próximo monta uma cesta faça uma doação vocês podem ter certeza que vai vir dobro triplo pra vocês né Jesus vai agradar demais né você está ajudando o irmão e é isso um beijo grande no coração de todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau